Ô, bora lá, vamo lá matar Jason, pessoal. Mata o Jason de novo. Mata Jason pra caramba. Matar de novo. Matar, eu quero é matar, roubar, destruir. O Spydera deveria ter esse jogo, cara. Pois é. Ele ia começar a ser Jason, filho da puta. Tá, é o Urso Cruz. Só que o Jason já sabe que a gente quer matar ele. Mano, ele demora pra renderizar. Pô, Spydera, você perdeu, cara. A gente matou o Jason, cara. A gente matou o Spiron. Spydera, chega aí. Ah, jurei que era um Flare. Que merda. Caraca, mas já. O quê? O quê? Tá aqui perto. O quê? Tá perto de mim também. Então a gente tá perto. Ah, o primeiro teleporte que você ganha, você já tá... Play, boa. Beleza. Facão, facão. Ok, toque. Espera. Chave! 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 Ai, cara! Tá aqui! Chave! Chave, Guará! Guará, chave! Chave, Guará! Chave! Tá muito escuro, né? Ah, vai tomar banho, cara! Porra! Já morri! Morreu? Já morri! Não, eu sou sempre o escolhido, cara! Parece que cada vez eu tenho que fazer mais... O café não tava esquentando porque eu não botei pra esquentar. Eu não botei pra tomar. Tá. Carro. Eu vou pro carro colocar a chave, tá? Beleza. Já pegaram o casaco, viu? Ah, eles vão matar mesmo? Vão? Lógico! Eu tô chegando lá então. Só falta o Tommy Jarvis pra... Aparecer. Vai ser você? É, o problema é que ainda não tem Tommy. Ainda não tem Tommy. O que que tem que fazer pra ter Tommy? Ahn... Duas coisas. Uma das duas coisas... Vão matar o Jason, viu? Eu tamo com tudo. Uma das duas coisas o quê? É, eu acho que tem uma quantia de players lá, de... Diferente lá, de players mortos ou... Você chamar o rádio, ó. Ou chamar a polícia. Que aí o Tommy aparece também. Tá, então o pessoal vai lá matar o Jason e eu vou atrás do rádio. Tá? Pra te reviver. Ah, você pode perguntar também. Não tem problema. Eu sei se você pegou o Ok Tok lá. Não, foda-se. Eu quero te trazer de volta pra esse jogo, caralho. Aqui é assim. Eu voltei. Voltei. O que é o cara? O engraçado... É como eu falo, cara. Primeiro eles renderizam o mapa pra depois renderizar o resto. Opa! Bom, eu vou trocar Pelo facão É sério mesmo Que isso aconteceu Por que? É sério mesmo Que isso aconteceu Nossa, que sacanagem Não, eu tava chegando Ele me pegou e me matou Porra, velho É, tá aqui perto Tá aqui perto, tá aqui perto Eu tô me sentindo um lixo Eu sou uma anta Ah, mata o Jason Pela da puta É só a anta do agrest Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui, tô com a mão aqui Vai, pega aqui, pega aqui Pega aqui, pega aqui Pega aqui, ó, pega aqui Pega o machado, pega o machado Vamos matar ele Vai, vai, vai É, pra isso você vai ter que tirar a máscara dele Vai lá, guará Tem que dar uma porrada no Jason E depois apertar E, hein Quando o maluco usar o casal Beleza, beleza É, só ajuda a tirar a máscara Pra eu fazer isso Tá ali, tá ali Cuidado com as frotas no chão Tá vendo as frotas, cuidado Cuidado Ele tá com medo, ele tá com medo Merda Eu sou um puta Saiu ele Ele saiu? Ele saiu daqui da vista Tá aqui, ele Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ele tá com medo Bora, bora pra cima O Jason é bundão É, é, é criança Igual o EP do Chaves do Churro 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 Consegui! Eu consegui! Ae! Ae! Consegui! Ae! Caralho! Ae! Na minha tela, cara! Boa! Duas, três e seguidas! Duas, três e seguidas! Vamos assistir a questão animal! Sensacional, cara! Muito bom, né? Muito bom, cara! Muito bom, matamos o Jason, cara! A vida do Sparta! Agora a pergunta é se vocês conhecem o Spark Mandril? Desideia, cara! Spark Mandril, da onde? Ae! E eu consegui o Ativement aqui! Bem, se eu cair de tome na próxima... É, se você cair de tome na próxima e matar o Jason, você consegue! Ae! Ae!